A Patrícia Piazza tá de volta ao vivo pra falar desse assunto. Patrícia, é bom já arrumar qualquer pendência porque tem penalidade pra quem deixar de votar, né? Exatamente, Marcelo. Eu já arrumei o meu. Esse prazo de 4 de maio vale pra todo mundo, né? Pra qualquer pendência, pra quem quer tirar o título pela primeira vez. Quem vai dar os detalhes pra gente de como tá funcionando aqui é a Juliana Sade Arteaga, que é secretária da Corregedoria do TRE Goiás. Bom dia pra você. Explica pra gente, agora não é feito mais de forma presencial, né? Está priorizando o digital. Como que tá funcionando? Até existe presencial, mas num público específico, né? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Sim, o atendimento a gente tá priorizando ser feito pela internet. A gente chama de título net. Por quê? Pra não gerar aglomeração em cartório eleitoral, desnecessário, né? Porque é muito mais fácil entrar na internet, dar um cliquezinho lá e fazer a sua transferência, fazer o alistamento ou qualquer outro serviço que o eleitor precisar. Pra quem vai tirar o título pela primeira vez, o prazo é o mesmo, o procedimento é o mesmo? Como que funciona? O prazo pra quem quer qualquer serviço da justiça eleitoral, no sentido de tirar o título, fazer transferência ou revisão de algum dado, a pessoa casou, alterou um nome, o prazo é dia 4 de maio. E esse prazo, ele não prorroga, porque é um prazo decorrente de lei. Então é bom o eleitor se apressar. O que que acontece com aquele eleitor que não regularizar o título de eleitor? O eleitor que tem seu título cancelado, ou que não tem o título, ou não tem a certidão de quitação, ele não pode fazer várias coisas. Ele não pode tirar passaporte, ele não pode matricular em instituição de ensino superior, em alguns bancos pra fazer empréstimos, eles também pedem, né, essa certidão de quitação eleitoral. Então o eleitor, ele tem que ter esse prazo, 4 de maio, pra resolver sua vida com a justiça eleitoral. A gente tem visto falar muito dos jovens, né, que estão deixando de tirar o título. Aqui em Goiás, como tá a situação? E a partir de quando? Até quem tem 15 anos hoje, mas vai fazer 16 até a eleição, pode tirar? Explica isso pra gente. Exatamente. A gente tem feito várias campanhas pra incentivar o jovem eleitor, aquele que a gente, né, que tem 16, 17 anos, ou que tem 15 anos e vai fazer 16 até dia 2 de outubro, a tirar esse título eleitoral, né, pra ajudar na escolha dos seus candidatos e de quem vai te representar perante a sociedade. E esse prazo também é 4 de maio. Em relação à questão de multas, né, é possível fazer a consulta, por onde eu faço essa consulta e como é feito o pagamento, que até pouco tempo era direto no banco, né, isso mudou? É, isso mudou. Tudo é feito pela internet, ele pode entrar lá, consultar, se deixou de votar, vai aparecer quantas multas ele tem, ele pode imprimir a guia, pagar pelo celular, ele pode fazer PIX. Então, facilitou bastante esse serviço da Justiça Eleitoral. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Algumas vantagens que a pandemia trouxe, né, Marcelo? A gente não precisa mais deslocar, dá pra fazer tudo ali pela internet, inclusive o pagamento da multa é feito também até por PIX, muito prático ali. Então, quem não regularizou, só entrar no site do TSE ou do TRE, que já direciona ali pro título net pra poder regularizar essa situação. E não tem mais o documento, viu, Marcelo? Agora é tudo digital mesmo, não existe mais aquele documento do título de eleitor. Volto com você. Tá certo. Valeu, Patrícia. Obrigado. Obrigado também a nossa entrevistada pela participação. Inclusive, o site tá aí na tela pra você, que precisa regularizar o seu título. Muitos desses serviços estão sendo feitos de forma online.